Sem ti, sem ti, estou a ficar louca Quero, quero o mel da tua boca És a ilusão no coração És aquele que mais adoro A minha dor no coração É por ti que eu choro Foste tu que eu sempre amei Foi um sonho eu bem sei, sei, sei Sem ti, sem ti, estou a ficar louca Quero, quero o mel da tua boca Tu és, tu és o amor, a emoção Tu és, tu és a minha paixão Sem ti, sem ti, estou a ficar louca Quero, quero o mel da tua boca Tu és, tu és o amor, a emoção Tu és, tu és a minha paixão És a ilusão no coração És aquele que mais adoro A minha dor no coração É por ti que eu choro Foste tu que eu sempre amei Foi um sonho eu bem sei, sei, sei Sem ti, sem ti, sem ti, estou a ficar louca Quero, quero o mel da tua boca Tu és, tu és o amor, a emoção Tu és, tu és a minha paixão Sem ti, sem ti, estou a ficar louca Quero, quero o mel da tua boca Tu és, tu és o amor, a emoção Tu és, tu és a minha paixão Sem ti, sem ti, estou a ficar louca Quero, quero o mel da tua boca Tu és, tu és o amor, a emoção Tu és, tu és a minha paixão Sem ti, sem ti, sem ti, sem ti, estou a ficar louca Quero, quero o mel da tua boca Tu és, tu és o amor, a emoção Tu és, tu és a minha paixão